Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A Beliei Clóvis vai lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem gente, invenção e criação é comigo mesmo. Então vamos lá misturar sublimação com a costura criativa. Vai dar o que? Sai lá quem vai dar, né gente? Vai dar alguma coisa, mesmo que vocês morrem com 30. Então tem que dar alguma coisa. Com certeza vai dar. Vou fazer o joguinho americano sublimado, tá? E vocês vão aprender junto comigo como é que faz isso. Porque eu comecei sem saber como é que é terminar e não é que deu certo. Então vem comigo. Bem gente, já tá aqui na prensa a arte que eu vou fazer. Eu vou fazer uma bolsa e vou fazer um jogo americano, tá? Então já tá aqui ó, o plástico, o tecido e as folhas que eu vou subir, a folha que eu vou passar o transfer pro tecido. Aqui em cima gente, eu coloco esse protetor aqui ó, que é pra proteger a minha chapa aqui ó. Tá? Aqui ó. E vou aplicar aqui uma pressão de média forte com 200 graus. Aqui ó. Tá? Tô esperando esquentar, tá em 182. Tô esperando esquentar. Né? Vai ficar 33 segundos. Quando eu abaixar a placa vai ficar 33 segundos. E aí nós vamos ter tudo estampado. Então segura aí até a placa esquentar. Aí gente, aí turma ó, 30 segundos e olha como é que ficou. Belezinha né? Então é isso aí, vamos agora trabalhar essas duas peças aqui. Bem gente, cortei. Tá? Ó. Cortei, fiz um zigue-zague. Pra quê gente? Pra evitar puxar o fio, que esse tecido puxa muito fio. Tá? Agora eu vou vir aqui com o tecido gente. Pra fazer... Vou fazer uma borda aqui ó. Tá? O certo é fazer de vermelho ou de azul. Azul eu não tenho. Então eu vou ver aqui qual o tecido que eu tenho pra fazer uma borda aqui. De repente fazer vermelho. Ó. Fazer uma borda pra cá. E uma borda pra cá. Tá? Vou pensar aqui e já mostro pra vocês. Turma, eu cortei faixas de 5 centímetros desse tecido aqui. Porque ele tem todas as cores, tá vendo? Vermelho claro, vermelho mais rubro, branco. Então eu vou botar essa faixa aqui ó. Tá? Então eu cortei faixa de 5 centímetros. Vou pra máquina agora, ó. Coloco esse lado aqui. Passo o pezinho de máquina. E coloco esse lado aqui. Depois que eu coloquei, eu abro. Tá? Abro aqui ó. E venho aqui e coloco outro aqui ó. Direito com direito. Pra fazer isso aqui ó. Tá? O que eu fizer desse lado eu faço desse. Tá? 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 Teste. 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 Pronto, gente, ó Coloquei aqui, aqui, agora vou vir aqui, ó Sempre deixo passar um pouquinho, tá, gente? Pra depois acertar, tá? Passo aqui Venho com o outro E coloco aqui, ó Tá? Pronto, gente Aí, olha só como é que ficou bacana Tá? Agora vou ver o tecido Que eu vou colocar pelo lado de baixo Como é que eu vou fazer isso, gente? Não sei Não sei se boto manta Não sei se não boto manta Aqui, ó Realmente Eu não sei ainda, porque eu nunca tinha feito Vocês sabem que eu sou assim mesma, né? Eu invento as coisas Depois que eu vou Vou ver como é que eu vou sair da enrascada Que eu entrei Aí, ó Deixa eu pensar aqui e já mostro pra vocês Bem, turma Decidi como é que eu fechei, ó Tá? Peguei um tecido Tricoline Coloquei atrás Tá? Como é que eu fiz, ó? Peguei aqui o tecido Passei ele, ó Passei ele, tá, gente? Ó Coloca aqui atrás Sobrando, tá, gente? Não precisa cortar o tamanho certo, não, ó Você vai cortar aqui, ó Ó Tá cabendo aqui, tá cabendo lá Então corta aqui Vamos pro ferro passar esse pedaço aqui Tá? Aí depois que ele tiver passado Você vai vir aqui, ó Direito com direito Ó Aqui, ó Vai alfinetar Vai deixar o espaço aqui Vai costurar aqui em volta Um pezinho de máquina Depois desvira E faz o acabamento, gente Aqui, ó Aí Viu? Gente, isso aqui não tem problema, não Muita gente deve estar se perguntando Se tem problema passar isso aqui Não tem, não, gente Porque isso aqui é feito em 200 graus de calor Tá? Então você botar o ferro aqui Não tem problema nenhum, não Nem o prato quente, tá? Não tem problema, não Ó Então vou passar E só correr pro abraço, gente Não tem mais nada pra fazer aqui O que mais posso ensinar vocês aqui? Coisa mais fácil do que isso Não tem não, ó E você pode colocar aqui dentro, gente O que você quiser O dizer que você quiser Você pode colocar a foto que você quiser Você pode até colocar a foto das pessoas aqui Tá? Escrever aqui o nome Personalizar Escrever uma frase Né? A sublimação junto com a costura criativa Lhe permite ampliar muito O seu campo de trabalho Tá? Então vocês estão vendo aqui, ó Acabei de inventar esse aqui, ó Depois eu invento outros Vou fazer um quiltado com manta Se vai ficar bom, não sei Tá? Mas o próximo vai ser um quiltado E com manta E sublimação junto Tá bom? Então vou fazer esse aqui Terminar esse aqui Já mostro pra vocês prontinho Aí, gente Costurei Agora eu vou tirar esse excesso De tecido Que tá aqui, ó Aí desviro pelo buraquinho Que eu deixei Faço Bato um pedacinho Ó Vamos cortar aqui, ó Primeiro vamos achar aqui, ó O buraco tá aqui, ó Aí eu deixo aqui um pedaço maior Ó Pra não cortar E agora eu venho, ó Cortando aqui Pra igualar aqui Os tamanhos aqui, ó E agora eu vou tirar Pronto, gente, aí Agora eu vou desvirar Primeiro corta os cantinhos, ó Corta os biquinhos Gente, não deixa compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto E me seguir nas redes sociais, gente Lá vocês sabem tudo, tudo que eu tô fazendo Tá? Ó Agora eu desviro aqui Vou pro ferro, passo Desviro essa costura Que eu deixei aqui, ó Acerto ela aqui, ó, a gente deixa grande por causa disso, ó Pra acertar ela aqui depois certinho Venho com um pauzinho Gente, pode ser um pauzinho de rachi, tá? Nada de tesoura Que tem a ponta, não Pra você tirar aqui, ó, os cantinhos Vou pro ferro Pato a costura Ó Aqui, ó Faço a dobrinha aqui Direitinho aqui, ó Bato no ferro Depois eu venho e faço um pês-ponto aqui E fica assim, gente É só correr pro abraço Tá bom? Vou terminar e já mostro pra vocês prontinho Gostar do passo a passo, né? Ah, cabeça que inventa cada coisa que ninguém merece Então, gente Vocês viram aí como é que foi o passo a passo Como é que foi na prensa, tá? Quem tá entrando na sublimação aí Não pensa que é fácil sublimação Não, porque sublimação é difícil O povo coloca como se fosse a coisa mais fácil do mundo Mas não é não É complicadinho Ainda tô ralando Perdendo muito material ainda Mas um dia eu chego lá Ficou um espetáculo Não ficou? Aí, ó O joguinho Né? Um certinho Fiz o pês-ponto Né? Você pode usar de um lado e do outro Aqui, gente Vocês podem colocar o que vocês quiserem Tá? Não vai modificar em nada Tá? Pelo contrário Vai ficar muito bonito Sua mesa vai ficar muito linda Né? Você fazendo esse joguinho aqui sublimado Gente, pode lavar Não tem problema Só não vai botar na máquina de lavar, né, gente? Deixa a gente ser preguiçosa aí Botar isso aqui na máquina de lavar Tá? Aí, ó Pode pegar calor Porque isso aqui é feito a 200 graus Então, não tem problema Fiz esse, fiz essezinho aqui Olha só como é que vai ficar um conjuntinho Né? Muito do fofo Olha só esse Feliz Natal pra todos Tá? Aí, ó Um conjuntinho também Esse aqui eu botei etiquetinha aqui E esse aqui etiquetinha ficou do lado de cá Tá? Mas aí vocês Vê aí o que vocês querem colocar Tá? E vocês podem fazer o que vocês quiserem, gente Pode fazer assim Pode fazer assado Cozido Temperado Tá bom? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração, gente De todos vocês Eu fui Daqui a pouco eu vou Tchau 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 Tchau